Confusão em Três Pontas que terminou no caso de polícia. Família fala sobre o caso após agressão na cidade. A Camila Dourado, ela vai falar ao vivo comigo agora a respeito desse negócio aí. Ô Camila, o que aconteceu certinho lá em Três Pontas? Conta aí. É isso mesmo, Andemi Santos. Bom dia pra você e a todos que acompanha o Alterosa Alerta. Nós demos esse caso ontem no Jornal do Meio Dia. Toda essa confusão que aconteceu lá em Três Pontas, que terminou com um PM ferido e um homem também suspeito de ameaçar a família que também foi ferido. A sobrinha desse homem ferido durante a confusão em um confronto com a PM lá em Três Pontas entrou em contato com a nossa equipe. Segundo a mulher, o homem ainda está no hospital de Três Pontas aguardando a transferência para fazer uma cirurgia em qualquer hospital da região. Mas segundo a vítima, nada foi feito e o homem de 63 anos já perdeu a visão do olho atingido. Tudo aconteceu no último domingo, durante uma ameaça, nesta casa que aparece nas imagens. O homem estaria ameaçando a família. A polícia foi chamada e ele teria atingido um dos militares. No boletim de ocorrência consta que foram pelo menos 10 facadas contra o PM, mas a família contesta a aversão. No boletim de ocorrência também diz que foi necessário o uso de arma de borracha e de choque, além de gás lacrimogênio, para deter o suspeito. O PM ferido também precisou de atendimento médico. O suspeito segue internado no hospital de Três Pontas e aguarda transferência. O caso é investigado, Ademir. Tudo bem, Camila Dourado ao vivo. Nossa, gente, a informação ali que tem uma pessoa que já perdeu a visão. O policial, a informação que ele tomou 10 facadas, foi para cima de 10 facadas. Que coisa é essa, gente? Olha que barbaridade, a Camila trazendo os detalhes. Mas isso em três.